Você já deve ter ficado sem bateria enquanto estava na rua e resolvido usar uma tomada qualquer com entrada USB, mas será que é seguro usá-las em espaço de uso coletivo ou público? Especialistas alertam sobre o Juice Jacking, que é usado para adulterar essas entradas e roubar os dados de aparelhos que são conectados nelas para carregamento. No olhardigital.com.br temos algumas dicas para evitar que você caia nesse golpe. Após o boletim, acesse a nossa sessão de dicas e tutoriais e confira.